Salve sal rapaziada Começando a live aqui de 10... 2018 Não sei porque minha voz é assim Que show, né? Não sei porque minha voz é assim Que show aqui, né? Não sei porque minha voz é assim Que show aqui, né? Vamo ver se a guarda é normal, pessoal, dá uma olhada Vamos ver se a guarda normal, pessoal Dá uma olhada Aí, a guarda normal, né? Vamos ver se a guarda normal, pessoal Dá uma olhada Aí, a guarda normal, né? Tá, bora lá, então Testar essa Testar essa dema aí pra nós Jogar, né? Vamos jogar hoje aqui Primeiro de Borussia E Liverpool Fazer esse jogo aqui Muito... Massa Campo no jogar Jogar de dia, cara Tá Puxa normal, pessoal Não tô tão bom assim não Deixa 5 minutos Vamos ver aqui no... Uniforme, gente Só tem esses dois Deixa o padrãozinho Deixa eu ver como que tá aqui Uniforme, gente Só tem esses dois Deixa o padrãozinho Deixa eu ver como que tá aqui Beleza Bora lá, então Bora iniciar Espero que a live Esteja numa qualidade boa Eu espero, né? Vamos lá, pessoal Pesos 2018 Um jogo muito foda Mudei o nome aqui pro canal LucasBF Olha essa imagem, cara Que é o nome que eu sempre usei Entendeu? Vamos passar esse aqui O nome que eu sempre usei BF eu acho legal Vamos lá, pessoal Vamos lá Pesos 2018 Tá meio estranho, né? Mas tá com o gráfico meio feio O louco, hein? Quase fazemos primeiro, rapaz Não, o gráfico tá da hora Olha aí Olha o detalhe da grama Show Tá show, mano Tá filé, tá filé Lembra que eu tô jogando aqui Em Full HD, tá, rapaziada? Pra quem quer saber, hein? Full HD, parça Ô, caralho Dá aquela apertada no start Pra gente ver como que tá live, hein? Tem um assistindo ali De boa Vamos lá Como é live, pessoal Live pesa muito de Questão de processador, entendeu? Esse lançamento, mano Que lançamento que é esse? Melhor lançamento que no FIFA, mano Que louco, tio Vai, cuzão Pega a bola Fala aí, cuzão Nossa, mano Olha o gol que eu levei Vamos deixar aí pra vocês verem Olha os gráficos Olha os detalhes Pesados Olha Tá sem narração Foda-se Tá sem narração o bagulho Beleza Vamos lá, pessoal Vamos fazer um gol aqui Como assim, mano? Ô, vagabundo Cavalho mundo Pasquei Ó, perdi Ô, meu Deus Cara, que eu achei aqui Tá muito fácil Pra pegar a bola, rapaziada Muito fácil Pra perder também Pra perder também, ladrão É, ladrão Corre, 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 cara Vamos, tio É, essa daí, cuzão Ainda não saiu a versão Pirateada Pra não ir Pra achar esse bagulho Pirateada Aí, né, truta Mas quando sair Certeza que nós Abaixa, parça Certeza Mano, isso aqui Ficou muito FIFA, tio Mas foda-se Tá da hora Passa lá Passa lá Olha ele É o Reus É o Marcos Deu aquele corte maroto Vai chegar por aqui Vai chegar por aqui Meu Deus, mano Deixa eu ver a live aqui, rapaziada Tem que dar aquela pausada Vamos lá Pausar rapidão aqui A gente tá dando aquela divulgadinha aqui Calma aí Calma, hoje é terça-feira Hoje tá de boa Putz Deixa eu olhar meu Whats aqui, mano Calma aí, rapaziada Não tem problema Esperar um pouquinho, né, mano Calma, rapaziada Ninguém vai morrer Tenha calma Tenha calma Estou apenas de Só tem um menos Uma pessoa vendo mesmo Então não tem problema, né, cara Deixa eu mandar aqui uma mensagem Pronto Deixa eu ver pra que que eu posso mandar mais aqui Tá, beleza Aqui eu já fui Por enquanto uma pessoa Vamos voltar lá Pronto Quem quiser baixar a demo Como que eu faço, Lucas Vai lá na Steam Abaixa a Steam Se você não tem Procura lá Demonstrações Gratuitas Agora eu faço um gol Agora eu faço um gol Nossa senhora, mano Meu Deus, cara Você já baixa lá Vai conseguir jogar De boas Os caras meio que Cabaceou sozinho ali Nossa, esqueci, mano Que é muito forte, louco Esqueci disso, cara Às vezes eu confundo Com o chute do 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 Fifa Acho que vai ser a mesma coisa E não é, né, mano O Fifa tem que dar um pouco mais de pancada lá Mas jogo Acabou o primeiro tempo Vamos ver a imagem de primeiro tempo Olha esses gráficos, mano Mano, sem comparações É pesado Face mesmo dos jogadores É Face mesmo dos jogadores Só é o coisa, né Como que eu posso dizer pra vocês É Caralho PES, porra Olha em questão Sei, mano De gráfico Tá foda Esse ano tá foda, mano Muita gente paga papo pro Fifa, né Mas esse ano O PES também veio bom O problema do PES É as licenças do time deles Vou cagar Foi quase, mano Eu sou ruim com o Borussia, cara Hoje eu tava jogando aqui Fazer um teste Joguei bem pra cara Com o Barcelona Pô, mas esse cara é chato, hein Vamos, filho Ah, esse jogador ia vir aqui, mano Como assim, tchau Caraca, mano Tô perdendo pro Liverpool Ó, a falta tá bem Se eu quebrei o cara de jeito ali Em Firmino ainda Olha Mudou bastante, rapaziada Eu tinha parado de jogar PES Ô, caralho O último PES que eu joguei Pra vocês terem noção Nossa Senhora Último PES que eu joguei Foi o... 2016 Faz um bom tempo Já Por enquanto eu tenho uma pessoa Tranquilo Sem problemas Não liga pra isso Estou perdendo aqui Pra fazer uma live Nossa Nossa, mano Caralho, tio Mano Olha esse gol que eu ia fazer Rapaziada Puta que pariu Puta que pariu Mano Que gol que ia ser Rapaziada Depois vamos jogar de noite Tá, rapaziada Vai, passa, tio Nossa Que passada que foi essa Ai Pega, pega, pega Ah, mano Vai Ah, não Não, mano Não, não Você tá fazendo errado Gol Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque É isso aí É isso aí Golaço 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 Mais ou menos Não foi um golaço tão foda, não Bateu ali Aquela cruzadinha Pou, de cabeça Nossa O replay do Pes nem se compara Com o dos antigos Aquele replay lento Meu Deus Agora tá muito massa Vamos, tio Vai, tio Vai, tio Vai, tio Passa aqui Aquele corte Ah, mano Foi sem querer Sem querer Eu perdi a bola Valeu, parce Meu Deus Foi a surubona Ali agora, hein Foi a surubona Rapaziada Foi a surubona Até eu Me perdi Ali agora Nossa Muito forte Muito forte Muito forte Ah Muito forte Aquela conferida Ali Não, meu filho Passa a bola Mais um Mais um Mais um Mais um Ficou empatado Rapaziada Um a um Aí Por isso Está da ótima Liverpool Voltar Prendo o Principal Voltar Prendo o Principal Pronto Vamos jogar Aqui agora Vamos jogar Aqui agora Rapaziada Um Um Corinthians Um Flamengo Quero ver Como que está Esse sistema Aqui Como que está O sistema Como está O time Brasileiro Tá Vamos mudar Pegar um outro Static Agora A de Vamos pegar Aqui De noite Porém Estação do ano Inverno Plano Plano de jogo Deixa eu ver Como que está Aqui Tá bom Já Vamos lá Tchau 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 O jogo tá baixo aí pra vocês, rapaziada Fogou tudo aqui pra mim agora Merda Deixa eu pular logo isso aqui Dar um start aqui Tô vendo que o jogo tá baixo Um pouquinho mais alto ele Fala bola, Corinthians e Flamengo Vamos passar aqui Olha o cara que jogou, olha o cara que jogou Nossa, moleque Um time mesmo, um time mesmo Outro Ah, para, mano Ah, droga Não tem carne aqui em cima Claro que o STI é time brasileiro, mas Da dos jogadores não tem aquela face Nossa, da hora, né Ah, merda Beleza, belaza, me late Mamacinha Mamacinha Vermelhão, hein Um jadinho Sem querer Foi sem querer Um jadinho Um jadinho Mas jadinho Que se está esquentando E mochete Um j记inho Sem cara do veo Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. 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 Eu só queroakesse. Olha aqui. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Nossa Jô! Rolou, Jô! Que passa a concursos? O que está acontecendo? Aqui! Nossa, está muito diferente do goleiro. A gente perdeu. 1 a 1 de novo, rapaziada. 1 a 1 de novo. Vamos ver que time que nós joga agora. Ah, deu quase meia hora de live. Vou jogar a última partida. Encerrar essa live aqui por hoje. Vamos lá então. 2 a 1 de novo. Ai, deixa eu ver agora. Para fazer aquele prazer, né? Brasil, Alemanha. Não vou jogar com o amarelo, vou jogar com o azul. Alemanha, tem um outro. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vou procurar, né? Vamos botar no jogo aqui para optar. Então, deixa eu mudar umas coisas aqui. Vamos lá. Vamos botar o Thiago Silva, né mano. Vamos botar o Thiago Silva, né mano. Vamos botar o Thiago Silva, né mano. Vou colocar o Douglas Costa no lugar do Paulinho, rapaziada. Ficou normal, mas... Vamos aqui para o São Gerais. Tá, tipo. Vamos agora. A noite, tipo. Vamos fechar aqui. Verão. Vamos lá. Compartilha. Vamos lá. 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 As seleções estão entrando. E agora, o Hino Nacional. E aí? O Hino Nacional da Alemanha. Esse foi o Hino Nacional da Alemanha. Agora, o Hino Nacional da Seleção Brasileira. A primeira vez, o Hino Nacional da Alemanha. Olha o crack aí. Oh, menino. O deoro. Nem. Mas a câmera para até dele, né. Os jogadores estão se cumprimentando. Olha. Mas a câmera para até dele, né. Olha aí a seleção, que seleção escalaçante para o deserto. Vamos jogar essa parada, rola bala e guerra rapaziada, estamos aqui com o Daniel Robs, passando direto para o Felipe Coutinho, o Neymar está dirigindo lá, vamos abrir o porte, vamos cruzar. Ah meu Deus, meu Deus. Bateu o Neymar, bateu o Neymar, é tua. Estou perdido ali. Nossa, Neymar faz um pedaço. Meu Deus, Gabriel Jesus. Vem acordar para trás, andou certo. Que tipo de pessoa, melhor ideia da minha mamãe, ela perguntando se ela está trabalhando. Olha essa ideia rapaziada. Olha essa ideia rapaziada. Olha essa ideia rapaziada. Eu vou ficar sem falar também. O que a gente passa? Joga direto na frente com o menino. Ele é a bola. Ele é a bola. Pô, ou de quem? 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 É ele. É ele. Ah, do menino Neymar. Não é? иты. A não, baseado essa live, cancelar tudo aí. Parou que você iria em casa. Se cair a live aí porque você foi por pau ainda. Escutando muito o computador e estou desligando para o guarda do esquerlo, quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.